Um domingo de humanização da saúde. A Praça Nagasaki, na Vila Nova, se transformou em uma amplação da ONG Médicos do Mundo. Hoje em dia a gente está presente em 13 cidades em 6 estados do Brasil. A intenção do projeto é que ele seja perene, realizado de maneira mensal, sempre que possível. Em Santos a gente teve um grande acolhimento da Prefeitura. Inicialmente na Secretaria de Desenvolvimento Humano, depois a gente conseguiu contato também da Secretaria de Saúde. Quando a gente recebeu o ofício deles, solicitando um espaço aqui em Santos para que a ONG simplesmente prestasse um serviço, imediatamente a gente ficou muito feliz de estar recebendo isso e poder dizer para eles que não, eles não só viriam para cá para fazer uma ação social, eles viriam para cá para formalizar uma parceria com a Prefeitura e aí envolvemos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente pudesse também, além da ação social deles aqui, trazer o consultório de rua, trazer o consultório odontológico, trazer o SAMU, trazer a equipe de abordagem, porque isso aqui é um trabalho contínuo, né? Simplesmente as pessoas em situação de vulnerabilidade virão aqui, receberão atendimento. O propósito é estar presente na maior concentração de população de rua e trazer uma atenção horizontal. Esse é o caminho que a gente acredita ser uma das portas para reinserir na sociedade esse cidadão. Além dos voluntários da ONG, a Prefeitura disponibilizou diversos serviços de saúde e assistência social. É a primeira vez em Santos e nós estamos muito felizes com essa parceria, queremos mantê-la, né? Está dando assistência para a nossa população. Eles estão aqui com atendimento médico, veterinário, de enfermagem, fisioterapeuta, tem até psiquiatra. Então, assim, é uma grande assistência à população. Eles dão o primeiro atendimento e trouxemos toda a nossa equipe para realmente dar assistência nos encaminhamentos. A gente aqui vê o que o paciente tem, o que ele precisa e é, então, esse link com a saúde para resolver o problema do paciente. Nós indicamos aqui o mercado municipal, a Praça Nagasaki, por ser o local com maior concentração de pessoas em situação de rua, além do território de cortiços, né? E a parceria se dá na medida tanto da questão estrutural, né? As barracas, cadeiras, mesas e o principal, né? Que é o apoio humano e técnico em relação ao trabalho. Então, as equipes de abordagem estão aqui dando suporte. Caso alguém aceite encaminhamento, alguém precise de orientações. Nós temos também os acolhimentos institucionais que estão preparados. O centro POP, que é o centro de referência. Caso alguém aceite encaminhamento, queira se higienizar também. Então, o importante é, através dessas parcerias, conseguir fortalecer todo o trabalho que já existe na cidade, qualificando ainda mais o atendimento à população. Estudantes, enfermeiros, médicos e veterinários passaram o dia unidos para atender quem precisa. Um momento de escuta, cuidado e prevenção. Você tem alguma doença? Não. E a senhora já teve que fazer algumas cirurgias? Pode ser um processo natural da própria idade, né? Desgaste da exploração. O que eles orientaram assim? Orientaram que eu procurava uma UPA, uma UPA, para mediar a pressão, 3 vezes por semana. Ele falou para mim que eu tinha que fazer um pouco de exercício com a perna, estar andando, fazer movimento, entendeu? Eu senti que eu estou bem encaminhado, foi bem orientado. Para mim foi bom. Está bom, eu tratava bem. Eu senti que eu vou fazer um pouco de exercício com a perna.